Isso aqui é o desejo do meu marido, ele era um homem bom, mas infelizmente o dia dele chegou e esse era o desejo dele. Pronto, vocês podem ir distribuindo aí, tá? Licença que eu vou ali na cozinha. Agora sim, você licitou da minha. Sim, sim, com certeza. Ainda bem que ele já morreu, né, seu marido. Agora é melhor. É, tá bom, agora vamos voltar pra lá pra não ficar nada estranho. Vamos, pessoal, bebam cerveja. A grata tá cheinha ainda. Podem beber, vamos. Você foi uma esposa maravilhosa pra meu primo. Não sei se você não me contava nada. Eu agradeço, obrigada. Bom, gente, aqui acaba tudo, orgulho, traição, tudo de rim ficou pra trás. O importante, vamos orar pro nosso amigo aqui, estar em um bom caminho, entendeu? O importante é isso agora. Cada um de vocês segue sua vida e que olhe pro nosso amigo encontrar um bom caminho, gente. E eu quero agradecer seu João pelo desconto do caixão, tá? E toda a equipe da funerária Caminho do Céu. Vocês foram excelentes, tá bom? Muito obrigada. Ele era muito meu amigo. Quem precisava de serviço é só ir na funerária Caminho do Céu. Poxa, eu só vou pra lá morta mesmo, meu senhor. Pronto, melhor ainda, viu? Eu tinha tanta coisa pra te contar, tanto segredo pra revelar. Tava esperando um momento como esse, mas tudo bem, eu vou te falar no teu ouvido. Saiba que eu sempre esperei por esse momento em que viver dentro desse caixão. E agora eu vou ficar com o outro, com todo o seu dinheiro e com sua casa. E aonde quer que você esteja, não faz no que estiver. Espero que você esteja ouvindo, seu miséria. Eu tô aqui, falem na minha cara. Me dá um copo dessa cerveja aí, meu amigo João. E aí, valeu a cor? É isso aí. Eu queria agradecer ao meu amigo João e ao pastor Claudio. Obrigado aí. Por me ajudar a afronjar a minha morte. Boa noite, senhora Valéria. Você está presa? Hã? Como assim? Eu estou aqui comandado de prisão pra lhe apreender, você e seu amante. Hã? Senhor Davidson. O que que tá acontecendo aqui? Que pena que eu descobri tarde demais. O quê? Que prova você tem contra mim? Tá aqui ó, no meu próprio velório. Essa não é a primeira vez que tu me traíste. Mas, mas por que você fez isso? É minha querida, eu fiz isso porque eu escutei esses áudios aqui ó. Eu tô doida que ele morra pra eu ficar com tudo dele. Tá certo amor, vou matar esse velho, vou matar esse velho. Eu vou fazer o pior catimbom pra ele se lascar. E se não der certo eu vou matar ele contigo. Bem gente, eu fingi sofrer um acidente de carro, queria agradecer a seu João, o pastor, a meu primo que não sabia de nada. E policial, conduz esse pessoal pra delegacia pelo amor de Deus. Já você minha querida, não vai ter mais nada de mim. Já perdeu tudo e essa cerveja aqui ó, ela tirou onda com a minha cara, eu nunca pedi isso. Mas você tá presa, você e esse cebozo. É isso aí deu tudo certo, graças a Deus. Que bom da prêmio, que bom da prêmio. Que bom. Bora turma! Aêêêêêêê!